Então, o Enzo gosta de matriz por nós chamada Valentina Patrocina nós Oreo Mini Oreo É, não, a gente pode cantar na música do Naruto Pode ser um pequeno patrocínio Pode ser um pequeno patrocínio Entendeu? Oreo patrocina nós Entendeu? Tá bom, esquece gente Não, esquece não, patrocina Patrocina sem esquecer da gente Coisa, mas a gente, eu e o Romulo é falar uma novidade pra vocês Qual? A gente tá namorando Ah, que bonito Eu sabia Vamos, teu filho Que medo Presta atenção aqui Tem um bar ali em cima É, no segundo quarteirão lá de cima Vamos pensar aí É, 11 reais um litrão E aceita VR Bom Tadam É que eu gosto, hein Eu não tenho VR Ah, que triste Nem eu tenho, filho Cara VR é muito caro 2 mil real ali, mais ou menos Pra você comprar Só pra colocar aquele capacete E ter dois controlinhos na mão Assim Playstation VR Puta que pariu Tá sentindo feliz aqui Não, gente, vai morrer Mano É aquela coisa Foram 3 anos esperando Desde o lançamento dessa boa Pra fazer essa piada em algum momento Com o seu jeito Olha isso Leia o que tá aí Troca amor com batata frita Que é a mesma coisa Me ama Obrigado O melhor A gente não sabe o dia de amanhã Mas hoje pode ser bem mais gostoso Ketchup A felicidade mora no seu prato favorito Quem matou o gato favorito O gato favorito O gato favorito O gato favorito Gostei Ó, Céasa, patrocina a gente Tão fazendo um patrocínio do seu celular Que terra de comida que tem molha rei Caralho Caralho, não Esse aqui é filho da puta Se até o prato principal tem acompanhamento Você vai precisar da gente Nossa Caralho Caralho Mano É Gang Bang velho Acabou a orgia mano Mano Bora se comer Cara Morgia de mostarda Mostarde Mostarde orgia no flerar orgia na fritar chegou o ketchup vamos te mostrar que quantos hummmmm se faz um bom prato hummmmm na cozinha não tem certo ou errado tem gostoso prazer gostosão cozinhando ai vi a tia gigantona esse aqui é bom esse aqui é bom ecma, mostarda contimento preparado bonito peso líquido 7 gramas horror de tudo não gostaria o meu dinheiro não bom é baixo com venta tu é bom 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 quando gente Vai, vai! Hoje tudo é memória. Naquela época de inocência. Naquela época as crianças chipavam o irmão do caralho. O pequeno urso com a pata. Naquela época... O quê? Oi? Eu chipava a KM ali, velho. Pior ainda. Se você passar no desenho daquele hoje a criança perde a habilidade com dois anos. Naquela época o Batoretta tava vivo. Gente, a gente vai ser pesadão nesse podcast. É, tá. Não vai ter podcast. É o vlog, né? Esse que é o vlog. Esse vai pro Xvide, porque esse é assunto pra lá. Muito bem em Xvideos mesmo? Ai, meu Deus. Qual que é? Gina Valentino. Qual que é o personagem da Marvel que comeu seu cu? Também. Ai, que tá sério! Qual o personagem da Marvel que comeu seu cu? O Capintão América. Ai, meu Deus. Pena que eu já guardei as maquinas. Ele usou o escudo pra isso? O quê? Não, não. Ainda era cu. Ah, escudo? Ainda era cu. Não era ex ainda. O escudo do Capitão América. Escudo do Capitão América. É igual a piada da esfera? Que esfera? A fera que não é mais? Que... Ah! Nossa! É igual... É igual a... Como é que era? Cara, esqueci! Gente, a gente tá gritando, porque a gente ficou fruto. Cadê o... Qual que era a piada mesmo? Esqueci. Carai! Galera, vamos pro próximo show. Era uma horrível. Vamos pro próximo show, que vai ser em breve, e vai tá aí embaixo escrito. É aquela mesma que eu tô tentando lembrar. Porque eu não lembro a data agora. Que? Que. Ah é! O contrário de violátil! Vem cá, sobrinho. Nossa! Você nunca ouviu essa? Tá bom! Tá bom!